O controle das ervas invasoras na viticultura pode ser fácil, prático e também de baixo custo. Em Caxias do Sul, esta já é uma realidade que vem sendo aplicada pelos viticultores com orientação da EMATER. A utilização de discos de papelão embebidos em calda bordalesa para controle de ervas espontâneas, evitando a necessidade do uso de herbicidas e de capina, já é uma realidade na viticultura praticada em Caxias do Sul. Na propriedade de Rony Castoldi, no distrito de Anahec, o uso dos discos tem beneficiado as videiras em fase de crescimento. A alternativa, de baixo custo, foi implantada nesta propriedade pelo técnico da EMATER, Enio Todeschini. Deixar os discos prontos para aplicação não é uma tarefa difícil. A receita é simples e fácil de ser executada. Aqui nós temos o disco de papelão, que normalmente ele tem entre 50 e 70 centímetros de diâmetro. Ele tem esse corte aqui, que facilita a aplicação e esse círculo aberto aqui, onde fica a muda. Esse papelão, esse disco é feito em indústria, que em princípio é um papelão tradicional, só que eles precisam saber que é uso a campo, assim eles usam a cola especial entre as duas camadas de lâmina de papel. Bom, ele vem assim e precisa ser preparado na propriedade do produtor, do agricultor. Ou seja, ele precisa ser impregnado com sulfato de cobre a 1%. É um simples banho nos dois lados, que nós já vamos fazer, para ele durar mais tempo lá no campo, porque vai ter as temperas, vai ter chuva, calor e aí ele degrada mais lentamente. Normalmente ele dura, depende do local, de um a dois anos, quando aplicar no campo. Se usa uma estrutura, um continente, uma caixa, isso aqui na verdade é a tampa de uma caixa d'água, se faz a cauda a 1% de sulfato de cobre e se faz o molhamento do disco. Feito de um lado, se vira o disco e se faz do outro lado, para impregnar bem com essa cauda, que é a cauda bordalesa. É 1% de sulfato de cobre e mais um volume que anule o sulfato de cobre. Normalmente se trabalha de 1 para 1. 1 kg de sulfato de cobre, 1 kg de cal para 100 litros de água. Feito a imersão, se põe a secar e quando seco, já fica pronto para ir a campo. Então, essa cauda bordalesa, ela é muito usada ainda, é antiguíssima, na questão da fruticultura, de modo especial na viticultura. Para controle, principalmente do miúdio, chamado aqui amufa, que é a principal doença da viticultura na Serra Gaúcha. A receita tradicional é 1 kg de sulfato de cobre e para neutralizar a acidez do cobre, se usa cal. Normalmente se trabalha com 1 kg também para 100 litros e está pronta para ser aplicada. Passo seguinte do disco impregnado e seco é a sua aplicação no campo, que nós aqui na Serra Gaúcha estamos trabalhando, aplicando ele na fruticultura e aqui nesse momento de modo especial na viticultura, na pareira. Então, como nós havíamos falado anteriormente, ele já vem pronto com esse corte e mais um círculo aberto bem no centro. A sua aplicação é bem fácil e é só trabalhar nesse sentido. Abre-se o disco de um lado, aqui nós temos o tutor da pareira e aqui temos a mudinha que recém foi enxertada, a mudinha nova de pareira. Então, nesse sentido, é feita a aplicação. Simples, fácil, se acomoda. É bom antes da aplicação, da sua aplicação, ter o terreno mais ou menos nivelado para que ele fique o disco mais assentado no chão. Então, a sua aplicação é bastante fácil. Se puxa uma dos lados, uma aba, né? E se aplica junto ao solo e a muda e o tutor fica bem no centro. Bem, feito essa etapa, se nós deixarmos assim, o vento pode ficar tirando do local ou entrando luz e as ervas vão crescer igual lá fora. Isso não pode ser assim. E também, depois de molhado, quando o sol seca, ele faz esse empenamento aqui. Então, tem que fixar ele no chão, no solo, de alguma maneira. A forma mais tradicional é o uso de pedras. Umas três, quatro pedras cada disco. Não precisa ser pedras muito grandes, muito pesadas. Se aplica nas bordas e aí o disco fica fixo. No caso do produtor que nós estamos, como ele é produtor de vimes, ele desenvolveu uma coisa bem prática. O uso de vime no lugar de pedra. Porque pedra, às vezes, não tem no vinhedo e depois, trazendo, fica incomodando as práticas culturais de manejo das ervas e trânsito de máquinas. Então, como é que se aplica as vimes? Elas, mais ou menos, são cortadas no comprimento que sobre um palmo cada lado. de cada um dos dois lados. Pode ser aqui ou pode ser nesse lado, nesse sentido. Eu, preferentemente, se usa contrário ao corte. Esse corte aqui. Se eu aplicar assim, isso pode, com o tempo, erguer essa parte aí. Então, cruzando desse jeito, não vai se erguer. Se faz um desponte, deixa ela com uma ponta bem feitinha para facilitar a sua aplicação no solo. Se dobra aqui e, se vê aqui a distância, se dobra aqui e se enterra outra ponta. Pronto. No outro lado, a mesma coisa. Para facilitar o plantio no chão, no solo. se faz o mesmo procedimento. Pronto. Assim, dessa forma, nós aplicamos o disco na muda, no pomar e fixamos através de duas maneiras. O uso de pedras ou essa prática que o agricultor desenvolveu que tem o material em casa e também não fica depois um entulho, vamos dizer assim, como as pedras no parerol. Quais são os objetivos do uso do disco do papelão? Então, ele tem as seguintes funções. Primeiro, e o grande objetivo é controlar as ervas na coroa da planta. coroa é essa área circunferenciada em torno da planta que precisa ficar limpa no começo no plantio da muda. Por que ficar limpa? Isenta de ervas espontâneas. Para não ter concorrência com luz, principalmente com luz, nutrientes e água. porque se a muda é pequena, o mato cresce e ela fica abafada. Então, a luz é o principal fator de uma muda recém-plantada. Esse é o grande objetivo. Bem, se nós não usássemos o disco, normalmente precisa capinar cada 15 dias aqui na serra, no verão, dá um serviço bastante grande ou que se use herbicidas, que não é a nossa tendência, ou que se use a roçadeira, a fio. E, seguidamente, escapa o fio e bate na muda, no tronquinho aqui e machuca ou até corta a muda. Então, essa é a grande resposta que tem o uso da aplicação do disco. É o controle das ervas naturais ao redor da muda, principalmente no primeiro ano. Quantos dias faz, senhor Rony, que esse disco está aplicado no solo? Dez dias. Faz dez dias? Dez dias. Já vamos ver se tem algum efeito sobre as ervas em dez dias. Vamos retirar o disco e observar como é que está a situação por baixo dele. já dá para perceber muito bem o efeito do disco abafando, inibindo o crescimento das ervas. Assim, elas não concorrem com nutrientes, água e, precisamente, luz no começo do seu pegamento e desenvolvimento. Está aí o resultado. bem, aqui nós temos um disco aplicado faz quatro meses. Nós vamos ver como é que se comporta, como é que está ele se comportando e ele interferindo na vegetação espontânea. Essas ervas aqui por cima, elas simplesmente caíram por cima porque cresceram bastante, mas não estão na coroa. o disco já está um pouquinho em estado de degradação, que é normal. Faz quatro meses que está aqui e se aplica uma vez só um disco para cada muda. simplesmente para ela conseguir sair do chão e se competir com as outras ervas. Então, vamos ver. Aqui está o efeito da aplicação do disco em quatro meses. Praticamente, as únicas ervinhas que escaparam foram estas aqui por causa do corte que ficou um pouquinho aberto. mas isso não é problema nenhum. O grande efeito está aqui. Controle praticamente total, perfeito das ervas nativas, espontâneas, que iriam concorrer com água, luz e nutrientes com a muda. que iriam e iriam para o para o que iriam. Amém.